Nossa, que delícia! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vídeo do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, pode já ir para a gente também, acompanha nossas receitas, certo? Como a princesa já gostou para vocês e eu estou aqui degustando, você faz ideia do que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer pão francês de fubá. Olha só que diferente! Vamos lá então saber como a gente vai fazer essa maravilha. Vamos lá! Isso! Então vamos lá para a nossa receita aqui do nosso pão francês de fubá, meu anjo. A gente vai precisar aqui de 400 gramas de farinha de trigo, de preferência sem fermento. Vamos adicionar também 100 gramas de fubá mimoso, esse fubazinho que a gente compra aí no supermercado, tá bom? Vamos colocar também 10 gramas de melhorador de trigo. Vamos adicionar 10 gramas de sal. Vamos colocar também 5 gramas de açúcar refinado. Estou para cá, sim. E vamos colocar aqui 40 gramas do nosso fermento seco, fresco. Se você estiver usando o seu fermento seco, pode adicionar 10 gramas aí, tá? Dependendo também do clima. Se estiver muito frio, você pode colocar 15 gramas, tá certo? Então vamos colocar aqui e vamos misturar. Perfeito! Agora a gente coloca aqui na nossa mesa. E vamos adicionar agora os nossos ingredientes úmidos. Vamos abrir um ovo aqui no meio. Vamos colocar aqui, olha, 40 gramas de margarina ou manteiga, né? Se você estiver usando a sua manteiga. Pronto! Vamos colocar aqui um ovo inteiro. E agora o nosso ponto com água. A nossa água aqui é a quantidade suficiente para a massa não ficar nem muito úmida, mas também não é muito seca não, tá? Então vamos lá, mano. Perfeito, olha, já o ponto da nossa massa. Nossa massinha, olha, sempre, ó, pegando. Só com a palminha das mãozinhas aqui, ó, só enrasgando a nossa massa. A gente insolvando ela até chegar no ponto de véu. Aí depois a gente vai deixar aqui um cordão de massa aqui esperando 10 minutinhos para a gente começar a modelar, tá? Vamos lá! Prontinho, aí, ó. Eu não preciso estar mostrando para vocês, olha, aqui eu já deixei a nossa massinha aqui, ó. O cordãozinho, né, 10 minutinhos, já estava bem fermentadinha. Então aqui é o suficiente já para a gente começar a modelar. Para a gente modelar, gente, como eu já sei que mostrei para vocês a massa do pão francês ou qualquer tipo de massa que você for fazer, tipo o nazarezinho, você tem vários tamanhos, né? Você tem quatro dedos, três dedos. Então isso aqui é o que vai determinar o tamanho do seu pão. Três dedos, olha, é um tamanho. Quatro dedos, ó, é um outro tamanho. Então um tamanho e peso também. Se você quiser, lógico, você pode cortar os pedaços, colocando na balança e pesando conforme a sua necessidade ou até mesmo o seu gosto, tá bom? Então aqui a gente coloca com os quatro dedinhos, aproximadamente isso aqui, olha, é entre 60 e 65 gramas, tá certo? Então alguns amigos têm dificuldade aí para... Ah, é disso, como é que eu faço para modelar? Meu pãozinho fica muito fininho. Então aqui é o seguinte, gente. Você vai pegar a sua massinha de pão, você vai colocá-la aqui, ó, e a gente vai apertá-la, certo? Só que aí a gente vai esticar aqui, ó, ó, desse jeitinho. E aí a gente vai enrolar, ó. Aqui você enrola ela bem firmezinho. Chegou aqui, ó, a gente dá uma leve pressão para que ele fique aqui, olha, coladinho aqui o nosso frisinho do nosso pão. Sempre para o lado de baixo, ó. Vou pegar o outro aqui, amor, ó. A gente aperta das laterais, ó. E aqui a gente enrola, ó. Perfeitinho. Damos uma leve pressão para que ele grude, né? Para que ele cole. E aqui a gente tem o nosso pãozinho, o nosso pãozinho francês. Então, você pode colocar em diversas formas, como a gente já mostrou para vocês. E aqui também a nossa esteira, né? Tem alguns amigos que tiveram a possibilidade de até mostrar para a gente as esteiras. Aqui eu tenho a esteira reta, mas também existe aquela que é ondulada. Não faz diferença, a ondulada é a única coisa só mesmo que muda. É o pão de baguete, bengala, enfim. Aí você coloca eles lá. Se não, você coloca no fundo da sua forma, né? Pega no fundo assim. Eu gosto. A gente já mostrou aí para vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês verem. Você coloca aqui no fundo da sua forma, que fica mais fácil para que a caloria penetre entre os seus pães. E ele asse e também fica mais crocantinho. Melhor, né? Então aqui, aqui eu tenho essa esteira e passei um óleo nela, né? Então aqui a gente vai colocar com o nosso frisinho do nosso pão para baixo. E aqui a gente vai apertar. Antes disso também, deixa eu pegar aqui, amor, porque está aqui meio longe, eu esqueci. Opa! Acontece. O programa ao vivo é assim. A gente vai colocar aqui, olha, um pouquinho de fubá na nossa mesa, olha. E aí a gente vai colocar o nosso pãozinho em cima, olha. Vamos colocar o fubazinho aqui. Se você não quiser colocar o fubá também, não tem importância, tá? Não é uma opção. É uma opção se você não quiser colocar. Então aqui a gente vai colocar o fubazinho. Aqui eu vou deixar alguns com fubá e outros sem, tá bom? Para a gente ver o resultado, como é que ele vai ficar depois. E aí agora aqui a gente vai deixar eles crescerem 80% do tamanho que vocês estão vendo aqui. E aí a gente vai assar em uma temperatura de 200 graus no nosso forno de lastro. Mas se você tiver no seu turbo, aí você pode colocar 180 graus com a vituinha ligada. Antes de levar no forno, eu vou mostrar para vocês o tamanho que ele ficou e como que a gente vai fazer. A gente vai dar aquela molhadinha, arriscar, para a gente colocar no forno, tá? Aguenta aí. Prontinho, gente. É a minha princesa mostrando para vocês. Já está na hora da gente colocar os nossos pães. Olha aqui como já cresceram aqui. São os de fubá e aqui estão sem fubá. Então agora aqui a gente vai pegar com um borrifadorzinho de água. Isso aqui você vai fazer em qualquer massa de pão francês, tá? Então aqui a gente vai borrifar aqui, olha, os nossos pãezinhos com água. Vamos deixar eles bem úmidos. A água é em temperatura ambiente, tá? Não é quente nem gelada não, tá? É em temperatura ambiente. Vamos pegar aqui, olha, o nosso riscadorzinho, que é o nosso riscador para pães. Se você não tiver o riscador, você pode usar uma faquinha, você pode usar uma gilete, com muito cuidado, né? Lógico. E aí a gente vai fazer o nosso corte, o nosso pão aqui, olha, perpendicular. Dessa maneira aqui, olha. Então você vem aqui, olha, dá um corte, olha. Dessa maneira, olha. E aí a gente vai cortar os nossos pãezinhos, passando um risco. Se você gosta de pães assim com dois risquinhos, você passa dois risquinhos. Se não, você passa um risquinho só assim, do jeito que a gente está fazendo aqui mesmo. Não deu um risquinho. Agora aqui a gente molha de novo os nossos pãezinhos. E agora aqui a gente vai levar no nosso forno a uma temperatura de 200 graus por aproximadamente aí 20, 22 minutos, mas também depende do seu forno. E lá dentro do nosso forno, como a gente já sugeriu para vocês, você joga um pouquinho de água lá dentro de uma vasilha, né? Não é bom jogar na pedra, mas já tem uma forminha lá, já vazia. Joga a água lá para que forme aí o vapor, para a gente poder deixar o nosso pãozinho mais craquelado, tá certo? Então agora eu vou laçar e mostro para vocês o resultado final. Agua então. Perfeito, gente. Olha aí a minha princesa mostrando para vocês o resultado final do nosso pão francês de fubá. Que olha, filho, eu tenho a dizer para vocês, ficou maravilhoso. A gente vai, logicamente, dizer para vocês que o fubá, lógico, não tem glúten. Então ele acaba dando uma murchadinha no nosso pão. Mas está perfeito. Então, amor, olha, eu vou pegar esse aqui, porque também esse aqui ficou olhando para mim. Mas olha, eu vou até deixar aqui de lado, só para a gente ter um croque croque. Mas para a gente deixar mais gostoso ainda, vou deixar vocês com vontade. Vamos abrir aqui, amor. Vamos ver. Olha só que massa linda. Fofinho. É que eu vou passar uma manteiga aqui, amor. Só um pouquinho, tá? Só aqui nessa pontinha. Meu Deus. O chazinho está ali, né, meu anjo? Você está fervendo o chazinho, né? Então dá tempo de a gente comer só essa pontinha aqui. Vou até fechar aqui, bonitinho. Só para vocês terem uma... Olha. Olha, gente, o saborzinho do pão francês, juntamente com o fubá, olha. Que mistura gostosa. Olha, pode fazer. Vocês vão adorar. Olha só, mais linda com um chazinho isso aqui. Então, por fazer, gente, olha. Aguenta aqui, olha. Olha aí, tem já já a nossa conversa. Olha, eu gostaria de imensamente agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal, põe um joinha para a gente também, acompanhe o nosso outro assistente. Aciona a campanha para a gente colocar um vídeo novo e vocês estarem recebendo em primeiro ano. Toda segunda-feira, parte da sede da noite, agora a gente tem live para a gente poder conversar, bater um papo, resolver algumas dúvidas aí para vocês possam ter. E também, lógico, para a gente bater um papo gostoso, tá bom? A gente passa a postura também, se ficar se interessar. Muito obrigado. Continue passando a gente e até a próxima.